E aí Dolores, querida, um beijinho aqui. Obrigada por ter vindo, tudo bem? Prazer, família. Olha como é que nós estamos bonitas. Dolores trouxe esse sari pra mim. Gente, mas enrola, né? Com seis metros, você falou? São seis metros de tecido. Seis metros de tecido. Nossa, ficamos enrolando ali, enrolando. Ela ficou me enrolando ali, eu cheguei, enfim. Muito obrigada, trouxe esse brinco lindo pra mim lá da Índia. Você chegou de lá tem quantos meses? Tem dois meses. Dois meses só. Você tinha ido, olha que lindo, gente. Você tinha ido antes, não foi? Você foi quando? Primeira vez. 2008. 2008, olha, sempre pra lá. São dez anos. Ou pra mim. Dez anos. Amor, eu ia pra lá. Dez anos. Dez anos. Aí você ficou há quanto tempo? Nos últimos 11 anos da minha vida, estou envolvida com essa viagem Índia-Brasil. E como é que foi esse chamado pra você, pra Índia especificamente, Dolores? Eu estava muito ocupada na minha casa, com a minha família. Um dos momentos mais turbulentos. Quando eu cheguei na igreja e tinha uma placa assim. Ouça o seu chamado. Era uma chamada do seminário do CTMDT na época. Eu não teria condição nenhuma de estar indo. E de uma forma assim, como só o Senhor faz, eu entrei pro seminário, cursei os dois anos internos. Depois disso eu fui pra o Vale do Jaquitinhonha, por mais um período. Foram cinco anos de treinamento. E enfim, eu fui pra Índia. Cinco anos. E você se apaixonou pela Índia, né? A paixão já era antes. Lá foi muito mais do que paixão. A Índia é toda aquela loucura que se vê na TV e um pouco mais. Mas a partir do momento em que você chega lá, que você convive com aquele povo, que você senta com ele, come com ele, anda nas ruas da Índia e fala assim, esse é o meu lugar. Oh, que lindo, né? É isso que eu tenho no meu coração. Eu estou em casa. Eu estou em casa. Inclusive, a minha aparência me ajuda muito. É verdade. Você parece, Índia. As pessoas me perguntam. Só falam comigo em rindir. Olha! Onde eu aprendi português? A última pergunta foi muito engraçada. Sério? Onde você aprendeu português? Onde eu aprendi português? Que ótimo. Essa foi a pergunta mais inusitada que eu já vi na vida. Onde você aprendeu português? É verdade. Eu só pensei assim, meu português está muito ruim. Mas você parece indiana mesmo. O tom de pele, o cabelo, né? Deus faz tudo. Isso tem me ajudado. Até isso também te ajuda a não ter essa dificuldade dos olhares e de repente de algumas proibições de alguns lugares, né? Sim. E você tem plano de voltar para lá de novo. No tempo do Senhor, eu gostaria de retornar. Ah, né? Gostaria de retornar. Bom, e a Índia, a gente pode falar muita coisa, só que vamos falar um pouquinho da comida e depois, se a gente tiver tempo, a gente fala mais sobre a questão da Índia. Vamos falar rapidinho. A aceitação, a dificuldade de pregar o evangelho, como que está isso lá para os missionários, Dolores? Para os missionários, digamos assim, a Índia não é um país 100% aberto, mas também não é dizer que é impossível. Impossível não é. Só que como que se prega o evangelho em lugares como Índia? É tão somente através do relacionamento. Não tem uma outra forma. É verdade, né? Nós não usamos camisetas, não andamos com as nossas bíblias na mão. Se a sua vida não mostrar Jesus... É verdade. É literalmente através da sua vida. É fazendo amizade, é caminhando com essa pessoa, estando junto. Aí você conquista. É tão somente através da conquista, que só Deus pode tocar naquele coração, para que ela venha a receber o Senhor. Amém. Bom, eu estou falando aqui que a água está fervindo. Então, vamos colocar o arroz. Você já coloca o arroz ali, esse arroz, arroz comum nosso? Arroz comum nosso. Tá. E você não refoga, afoga ele igual a gente faz, não? Não, não. No alho ali? Não. Não, põe ele direto lá. Você coloca o arroz para cozinhar com um pouco mais de água. Pode colocar uma pitadinha de sal, para tudo ele já pegando sabor. Mas não... Depois a gente coloca o restante. E lá você só usava esse tipo de roupa? Eu uso, especificamente o sari, eu uso para uma festa, para algum evento. Mas as mulheres indianas, elas usam o sari todos os dias, a maioria das mulheres. Esse é um sari mais de festa. Os nossos sari são mais de festa. Olha, gente, como é que nós estamos com festa hoje, olha que lindo. E tem que ficar o tempo todo assim, gente, com a mão assim. É. É assim o tempo todo. É, a pose tem que ficar assim. É uma coisa, uma lady, né? É uma lady, literalmente é uma lady. A postura. Mas o sari, os mais simples, as pessoas usam para tudo. As mulheres usam para cozinhar, para trabalhar. Inclusive, as mulheres trabalham na construção civil. Oh, que legal. Na construção civil, a mulher trabalha. E ela vai estar vestida no sari. Olha, já acostumou, né? Já, desde pequenininha, costuma trabalhar, mexer com as mãos. Para a gente estar acostumado. Com tudo. Incomoda, né? Com muita pulseira, com esses acessórios. Esse é básico. É básico. É. Eu trouxe um básico para vocês. Que ótimo, básiquíssimo. É básico. E tem um negócio desse tamanho, né? É. Esse é básico. Mas é lindo, né? Ainda tem um enfeite que passa pelo cabelo. Então, assim, você está básica? Está básica. Está básica. Está básiquíssima. Bom, aqui não tem jeito. Tem que esperar o arroz cozinhar mesmo. Enquanto isso, eu vou fazendo a... Ah, você pode fazer aqui a preparação. Entendi. Esse é seu fogo aqui. Para cá. Esse aqui. Isso. Eu já posso ir fazendo. Pode ir fazendo. Então, enquanto o arroz cozinha, a gente, numa panela, coloca... Aqui tem uma xícara de arroz, né? Então, eu vou colocar uma colher de... óleo. Óleo. E lá, você aprendeu a fazer muita comida indiana? Eu aprendi. Eu aprendi a fazer alguns pratos. Você já gostava de cozinha? Eu gosto de cozinhar. Ah, então você já foi e já gostou. É, mas eu não sou... Eu cozinho só para os amigos. Ah, para os inimigos que você não vai cozinhar, né, filha? Porque os inimigos não vão querer começar a cozinhar. Mas sabe? Você não cozinha, é claro. Essa é uma forma de conquista na Índia. É verdade. Não, até aqui, acho que em qualquer lugar, né? Verdade. É claro, em qualquer lugar que você fizer uma comidinha gostosa, convidar alguém e bater um papo e tratar a pessoa com amor, você conquista a pessoa, não é? Mas esse prato que eu estou fazendo aqui agora, é o nosso prato dos GCs lá. Ah, que delícia. Então, você vai ter um GCs. Que chique, isso aqui a gente dá pão de queijo, bolo de padaria. A gente não tem pão de queijo, não temos polvilho, não temos pão, não temos café. Então vai, pode fazer. Não tem café, olha, gente. Eu posso ir sem pão, mas sem café. Ah, então. Sem café. Agora que o alho aqueceu, você pode colocar o alho para dourar. A Mariana está falando aqui no ouvido, que não pode no seu GCs, porque tem amendoim. Mariana não come amendoim. Oh, Mariana. A Mariana está falando no ouvido aqui. Ela está te procurando aqui, Mari. Está perdendo. Ela não come porque ela não gosta, porque ela é alérgica, tadinha. Tem isso também, né, gente? Tem gente que é alérgica ao amendoim, a castanhas, etc. Aí não coloca, pode fazer esse arroz. Pode, sem amendoim. Pode, inclusive, trocar por um, não precisa ser necessariamente o amendoim. Uma outra castanha, se a pessoa não tiver... É, uma outra castanha, se a pessoa tiver alergia ou não gostar do amendoim, né? Aqui vou deixar o pessoal anotar a receita, enquanto chega aqui, quem não está quente, muito quente a panela. Tem que esperar um pouco. Receita na tela para você, arroz indiano, facílimo de fazer e super saboroso. Eu não vi ainda, mas vou ver e tenho certeza que é. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí já estamos no ar. Tá aqui, agora você está dourando o alho. Agora que o alho dourou um pouco, você coloca o açafrão. Ah, é verdade, nós temos que ir para o intervalo, mas é só o açafrão que você vai pôr agora? É. Ah, tá. Vai deixar ele dar mais uma douradinha aí, né? Tá bonito. Sem tempero nenhum, sem sal, sem nada. Só uma pitada de sal que a gente colocou no início. Só uma pitada de sal na água, sim. Agora que o alho dourou, o açafrão, aí a gente vai colocar o sal, o restante do sal. Mais um pouquinho de sal. Mais um pouquinho de sal, né? Para ficar. Uhum. E o limão. O suco de limão. Ó, que delícia. E a panela ainda, o fogo ainda aceso. Ainda aceso. Tá. Você precisa até abaixar mais. Isso, levantou a fervura. É o outro. É o outro, amor. Isso. Já pode desligar. Tá. E aí vem com arroz para cá. Olha o cheirinho do açafrão. Gente, olha, e o açafrão é ótimo para a saúde. Não é cúrcuma, açafrão está na moda aí, porque realmente é muito bom, anti-inflamatório, natural. Ainda a gente chama de turmeric. Ah, é verdade. É mais puro. Esse aqui é o mais puro. Esse é mais puro. É. Misturou. Uhum. Prontinho. Delícia. Olha lá, misturou. Tá muito na moda, até nos Estados Unidos. Então, outro dia me falaram sobre isso, eu não sabia o que era. É turmeric. Eles falavam... Turmeric. É, o brasileiro falou turmeric, tumarac. Eu não sei o que é isso que eu nunca ouvi falar. Falei assim, ah, é o açafrão mais puro. Falei, ah, muito prazer. É a raiz. Lá nainda a gente tem a raiz mesmo. A raiz, você pode trazer para casa e processar. Ah, que maravilha. Aí agora é só misturar o amendoim. Por isso que elas têm essas peles maravilhosas, cabelos maravilhosos. Por causa do turmeric. Turmeric, sim. Turmeric é muito bom para a saúde. Sim. E você aprendeu inglês aqui ou lá? Aprendi lá. Amaduras pernas. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. O rindir, rindir? O rindir eu estou lutando até hoje com ele, né? É difícil, né? É, o rindir é difícil. Tem nada parecido com nada? Nada, nada, nada. Então, tá pronto. Cheiroso, tá muito cheiroso. Só servir. Os meus convidados virão também provar. E a Dolores trouxe um frango aqui, que você fez esse frango. Eu fiz pra você. Fala rapidamente. Fez pra mim, tá com medo de dar para os convidados, porque tem muita pimenta. Eu fiz muita pimenta, gente. A verdade é que eu fiz original. Não, eu fiz original. Fala rapidinho como você faz esse frango. Esse frango é um tempero que chama maçala, que é uma mistura de tempero, uma mistura de especiarias. E eu fiz ele com o gengibre, essa mistura de especiarias e um pouquinho de creme de leite, uma folha chamada curry patah, que também só tem lá, um outro grão, mostarda, que também só tem lá. Realmente é original. Você trouxe o estreito de lá, né? Eu trouxe. Gente, o que que é isso, hein? Tá cheiroso. Então você vai comer um original. Estrogonofe indiano. É, esse é. Esse é. Olha que delícia. Na verdade, essa receita é minha. Eu que adaptei, porque nas células eles vinham e eu não poderia fazer algo brasileiro. Então, pra ter aquele GC não indiano, não brasileiro, eu queria esse. Esse daí. Brasiliano em dinheiro. Isso. Porque eles, na verdade, não usariam tanto creme de leite. Mas pra cortar um pouco da pimenta, se tem brasileiro, eu coloco um pouco do creme de leite. Ah, é verdade. É verdade. Delícia demais, amor. Muito obrigada, viu? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.